Música Luvas, capacete e óculos. Para o Diego, esses são itens básicos que compõem o seu kit pessoal de ciclista. No escritório, a bicicleta, que já faz parte do ambiente, descansa, mas só durante o expediente, porque antes e depois ela é o meio de transporte dele ao menos três vezes por semana. Afora isso, ele também encara o ciclismo como questão de saúde. Então, onde ele anda com a parceira de pedalada em grupo ou sozinho, sempre rola uma foto ou selfie. E em qualquer situação, ele sempre prioriza a segurança. As regras básicas que a gente já segue para quem entra no grupo agora também, é os equipamentos de segurança mínimos, que é o capacete e a luva em caso de queda. E eu uso a luva laranja até para sinalizar, que eu sinalizo um movimento, uma interseção se eu vou reto, se eu vou dobrar, para os motoristas não se perderem. A gente costuma andar pela direita para deixar os carros passarem livres. A gente não anda na contramão, não anda em cima de calçada. A gente tenta ser mais um veículo no trânsito. A bicicleta é o mais sensível, tirando o pedestre ao trânsito, então é um acidente. Na bicicleta, mesmo eu tendo de cinza, eu tenho luz na frente, tem luz atrás, então a gente fica visível. Durante um breve giro pelo centro da cidade, foi fácil registrar o vai e vem de ciclistas em meio ao trânsito, quase que anonimamente. O uso de equipamentos de proteção geralmente é ignorado, ainda que pedalar em meio a veículos represente risco. Para alguns, circular sobre a calçada parece ser mais seguro. Nesse engenho, dos 60 funcionários, cerca de 20 utilizam a bike como meio de transporte. O Adriano é um deles. Vem de bicicleta todos os dias para o trabalho? Todos os dias. Onde é que tu mora? Na Atopinambá. É bem longe? É longe. E tu sempre vem de bicicleta? Sempre, sempre, todos os dias. É? Quais as principais dificuldades para tu no dia a dia, com relação a bicicleta, trânsito, convivência com motoristas? O que tu vê de dificuldade? Ah, andar no trânsito está meio complicado, está meio complicado estar cuidando e se cuidando, né? É? Que está muito complicado mesmo para andar de bicicleta. O motorista quase não respeita a gente, né? Tentar se cuidando. Cachoeira do Sul possui uma topografia irregular. Com subidas e descidas. Mesmo assim, em meio a cerca de 50 mil veículos em circulação, são incontáveis as bicicletas. Há os que fazem uso como meio de transporte, mas também há os que têm na magrela um tipo de esporte. O Rafael, há 18 anos, lidera um grupo de adeptos que, além de fazerem passeios juntos, em trilhas alternativas, também desejam ter espaço no meio urbano. O ciclismo de Cachoeira do Sul tem crescido gradativamente nos últimos anos, né? E Cachoeira tem se tornado um polo de ciclistas. E com isso, naturalmente, as nossas ruas aí têm deixado a desejar, né? Nós temos ruas que a gente divide o ciclista com os carros. Isso é um problema. É um problema porque ocasiona acidentes, né? Então, é uma questão bem complicada essa aí. Atualmente, o pessoal está substituindo muito pelos carros, né? Porque a saúde economiza, por meio ambiente também é bom. Então, com isso, tem muito mais bicicletas nas ruas. E, naturalmente, se necessita de um local para que seja próprio para o ciclista, ter uma segurança, né? Então, para isso, a gente não tem em Cachoeira ainda. E enquanto o Rafael fala sobre a necessidade de uma ciclovia, uma casualidade confirma as palavras dele. A Tatiana concorda com o Rafael, mas também acha que muitas dificuldades se reduziriam se houvesse mais respeito e consideração por parte de alguns condutores. Eu acho o trânsito de Cachoeira um pouco conturbado, assim. Geralmente, os motoristas não respeitam muito os ciclistas, né? E tem muito buraco também, né? Então, a gente está percorrendo, tem que estar de olho bem aberto, assim. Porque qualquer deslize pode causar um acidente, né? Ciclovia seria a melhor opção, né? Mas os motoristas, sendo cientes, já seria um conforto a mais, né? E, com certeza, muitas placas, mesmo dentro da cidade. A convivência pacífica de ciclistas e motoristas é mais isso que tu prega? Com certeza! A fórmula para um trânsito com vias adequadas e disciplinado, que priorize pedestres e ciclistas, já está no papel. Na verdade, está no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Cachoeira do Sul. Em março, o trabalho resultante da parceria entre a Prefeitura e o campus local da Universidade Federal de Santa Maria foi apresentado à comunidade. E no Plan MOB, ciclistas estão entre os prioritários. O que que norteou, basicamente, nosso plano? É a priorização dos deslocamentos não motorizados, ou seja, a pé de bicicleta, sobre os motorizados, ok, ainda que sejam motorizados que se priorize o coletivo em cima do individual. É um incentivo ao transporte coletivo em detrimento do transporte individual. No quesito ciclistas, o Plano de Mobilidade Urbana prevê 5 km de ciclovia até 2026 e até 2022 a implementação de, no mínimo, 5 bicicletários públicos. Um dos capítulos obrigatórios do plano é isso, de onde vai ser esse dinheiro? Então, uma coisa que a gente gosta sempre de salientar, ali tem um diagnóstico da realidade do nosso orçamento, existem programas no orçamento do município que já são voltados para a mobilidade urbana, mas é uma coisa que a gente sempre frisa. Essa política, quando foi instituída, significa que aqueles recursos voltados para a mobilidade urbana, especificamente a mobilidade urbana, os municípios que não tiveram seus planos não vão captar esses recursos, não vão poder captar esses recursos. Então, uma coisa é certa, aquilo que não estiver proposto no plano não vai ser contemplado. A quarta-feira é de tempo ensolarado em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Fez frio no início desta manhã, principalmente na serra, mas durante a tarde, com a presença do sol e poucas nuvens, a temperatura sobe ainda mais que ontem. Somente no Médio e Alto Uruguai há alguma chance de chuva isolada. O sol deve permanecer no Rio Grande do Sul nos próximos dias, dando lugar à chuva apenas no sábado. Em Porto Alegre, o dia é ensolarado, com os termômetros marcando entre 17 e 27 graus. Em Ijuí, no norte, a mínima foi de 16 e a máxima alcança os 29. Na fronteira oeste, em Rosário do Sul, a temperatura oscila entre 17 e 30 graus. O cabelo e a mulher. Uma relação que envolve vaidade e amor próprio, mas às vezes é subitamente interrompida pelo tratamento do câncer. Quando a quimioterapia provoca a perda dos fios, muitas delas perdem também a autoestima. Realmente é um baque na autoestima, a gente fica com a autoestima muito baixa, até porque cai sobrancelha, cai cílios, cai todo o pelo do corpo. Mas o cabelo eu acho que é o que dá o maior impacto. É muito triste dentro da gente, a gente sentir um sentimento de tristeza, se sente feia, se sente um baixo estímulo, se sente menos. Pensando em minimizar esses prejuízos, a autoestima da mulher, a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer de Porto Alegre criou um banco de perucas produzidas com fios doados. E tem para todos os gostos, viu? Ao todo são 50 modelos com os mais diversos tons e comprimentos de cabelo. A gente escolhe o que quiser de cabelo, de peruca, pode colocar, se olhar, ir na frente do espelho, arrumar, ver o que fica melhor para a pessoa. O fator de perder o cabelo, que a gente chama de alopecia, é mais prejudicial emocionalmente que o próprio diagnóstico. A perda do cabelo para a mulher não é fácil mesmo de lidar. Se sentir bonita, isso ajuda imensamente no enfrentamento do câncer. Tatiana veio doar o cabelo que deixou crescer por dois anos. As mechas são enviadas para Belo Horizonte, onde a ONG Fios de Luz confecciona as perucas. Eu sempre gosto de doar minhas coisas. Eu não sou muito apegada, né? E o dos cabelos foi uma das coisas que eu vi que eu poderia doar. Cabelo cresce de novo. E por que não? Eu acho que faz mais bem para mim do que para quem recebe, sabe? Porque eu realmente, quando eu dou, eu dou de coração. Não fico pensando, ah, o que eu vou ganhar com isso, sabe? Eu quero fazer o bem para alguém. A partir de 15 centímetros, né? Que a gente recebe essas mechas de cabelo, que dá para confeccionar já perucas. Então, mais do que uma mecha, geralmente é utilizada para a confecção de uma peruca. Criada em 2005, a APCAM possui 14 unidades de atendimento e 10 casas de apoio em todo o Rio Grande do Sul. Atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas para a distribuição de perucas, não existe critério de renda. A regra é levantar o astral de quem está em tratamento. Um dos maiores problemas que a gente tem nesse tratamento, né? A quimioterápica é a imunidade, que fica baixa. Se a gente está com a autoestima baixa, consequentemente a imunidade vai baixar, né? E o tratamento fica comprometido também. Gratidão a essas pessoas, né? Que são desprendidas e ofertam um pedacinho do seu corpo, porque o cabelo faz parte do nosso corpo, né? E a pessoa se doa um pedacinho ali para ajudar quem precisa. E a pessoa se doa um pedacinho ali para ajudar quem precisa. E a pessoa se doa um pedacinho ali para ajudar quem precisa. E a pessoa se doa um pedacinho ali para ajudar quem precisa. E a pessoa se doa um pedacinho ali para ajudar quem precisa.